E aí, beleza? Eu sou Igor Tavares e hoje eu vou te apresentar o curso de Geologia da UERJ. A geologia busca estudar os fenômenos que ocorrem no interior e na superfície do planeta ao longo de um tempo geológico e as propriedades dos materiais que formam o interior do planeta Terra. O curso fica localizado no campus Maracanã, é composto por 56 disciplinas que são divididas em 10 períodos. Falando que quiser seguir essa carreira, tem que ter entusiasmo pela ciência e pela pesquisa científica, porque o desenvolvimento das pesquisas de campo e de laboratório são fundamentais para sua formação. O profissional geólogo estará apto para atuar em diversas áreas, como mineração, engenharias, empresas de energia, agências reguladoras e também em instituições de ensino e pesquisa. Ah, não se esqueça de acessar o site da PR1, porque lá você vai encontrar mais informações sobre o curso de Geologia Geologia e também sobre todos os cursos que a UERJ oferece. Tamo junto, até breve!